E a Justiça Federal de São Paulo absolveu o deputado federal Aécio Neves do PSDB da acusação de ter recebido R$ 2 milhões em propina do empresário Joesley Batista do grupo J.F. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal entre fevereiro e maio de 2017, quando o deputado Aécio Neves do PSDB era senador, ele e a irmã Andréia Neves solicitaram R$ 2 milhões a Joesley Batista. Em troca, o político atuaria em favor da JBS Friboi no Congresso. De acordo com o MPF, o montante foi pago em quatro parcelas de R$ 500 mil. Na época, o tucano chegou a ser gravado por Joesley acertando o pagamento. Em um dos trechos da conversa, quando eles falam sobre quem receberia o dinheiro, Aécio diz, abre aspas, tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação, fecha aspas. O juiz Ali Maslum, da 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo, considerou a denúncia improcedente porque, na visão dele, não há elementos que comprovem o crime de corrupção passiva. Para o magistrado, não há provas de que Aécio tenha prometido usar o cargo para beneficiar o grupo frigorífico em troca de dinheiro. O procurador da República em São Paulo, Rodrigo de Grandes, disse que vai recorrer da decisão. Em nota, a defesa de Aécio Neves afirmou que, depois de cinco anos de explorações e injustiças, foi demonstrada o que chamou de fraude montada por membros da PGR e por delatores. Além de Aécio e da irmã, Andréia Neves, também foram absolvidos o primo da dupla, Frederico Pacheco, e o ex-assessor, Menderson Lima.